Salve rapaziada, mais um vídeo novo aí no canal Eu tô indo lá pra Santa Ifigênia, lá pra loja, né? O trabalho do dia a dia Hoje é sexta-feira, a cidade tá um caos Como sempre, todo dia assim, mas sexta-feira é pior Eu tô indo lá dar uma pesquisada nas cadeiras gamers Que faltam pra colocar lá no quarto gamer Cara, eu não gosto muito de usar esse termo gamer, gamer Mas é o que o pessoal chama hoje em dia, então tá aí Eu ia comprar uma cadeira de escritório normal, aquelas presidentes, sabe? Só que todas que eu fui ver até agora Elas eram muito largas, mano, grandona E o quarto lá, o quarto gamer lá não é muito espaçoso Se eu colocar uma cadeira daquele tamanho lá vai acabar com o espaço que eu tenho Então eu vou acabar investindo nessas cadeiras gamers Que o pessoal fala, que ela tem os modelos um pouco mais slim Então eu vou dar uma pesquisada lá, não sei se vai dar pra gravar muito Porque tem loja lá que os caras são meio chatão pra filmar Mas o que eu puder gravar lá, eu gravo pra vocês, fechou? Aí a outra é o que muda, que aqui vai ser marrom Tá Bonita Legal 950 essa daqui? Vai ter dela preta? Tem dela super sabor Só colorida, né? Sucesso pra vocês Acho que é mais bonito que eu achei até agora O resto é tudo colorida Bom rapaziada, já estou aqui com a minha cadeira gamer Eu se matei pra achar uma na cor toda preta De boa qualidade As que vendem lá, que é as cores mais sóbrias assim Preto, é mais umas marcas Mais fraquinhas, digamos assim O material não é tão bom igual da Thunder X3 Quando eu estava falando que ia comprar a cadeira O pessoal recomendou aquela marca de X-Racer Só que não achei pra comprar lá na Santa Virginia Só tem online E é o dobro dessa aqui E o material é muito parecido Então não compensaria Eu pesquisei também sobre as cadeiras da Kogar Eu tenho alguns periféricos aqui que eu gosto Só que ele só tem ela laranja com preto Ou então a mais escura é um verde musgo Verde militar E não ia ficar legal aqui Então eu andei pra caramba e achei essa A base das cadeiras na Santa Virginia Vai de 650 a 1300 Essa de 1300 é praticamente igual a essa O que muda aqui tem RGB Agora os caras estão colocando RGB até na cadeira E aqui nesse encosto da lombar Tem um sisteminha que é USB Você coloca um powerbank E ela faz a massagem Só que é bem fraquinho Tá ligado? Então pra mim é bobeira Eu queria mesmo uma cadeira de qualidade Que fosse nessa cor toda preta Eu tenho muito Eu tinha né Eu tinha muito preconceito Com esse tipo de material que eles usam É tipo um corvinho É um coro sintético Eu já vi algumas cadeiras de amigos meus Que muito tempo de uso Começa a rachar, a quebrar Começa a despenar, tá ligado? Despenar não né Começa a descascar Só que não era dessa marca Um amigo que eu tenho Que tem uma dessa marca Tem um ano e pouco que tá com ele E tá em perfeito estado Tá ligado? Acho que depende muito do uso também Então eu resolvi arriscar Aí a construção da cadeira Bem bacana É tudo costuradinho Na lateral tem esses apliques aqui Parecendo carbono né Aqui, aqui Aqui também Tecido não tem É tudo nesse coro sintético E nesse material meio Cara, é difícil explicar Parece um plástico Mas não é É um tecido Mas é mais lisinho Não é assim ó Áspero E é bem costurado mano Tudo certinho Você não vê Rebarba aparecendo Aí nos encostos de braço Tem a regulagem de altura Tem também a questão Que você pode deixar o braço Mais fechado Ou mais aberto Esses apoios Tanto aqui ó Do pescoço Quanto da lombar Dá pra tirar É uma É como se fosse um elástico Veio preso aqui atrás O da lombar é útil O do pescoço aqui Nem tanto Eu cheguei a ver Algumas cadeiras lá Um pouquinho inferior A essa Que só tinha quatro pás Só quatro rodinhas mano Tinha mó estranho Acho que a estabilidade da cadeira Deve piorar nesse quesito Infelizmente Eu não consegui gravar Mas isso daqui é padrão Igual todas as cadeiras Que você viu por aí Assim com rodinha Rodinha de nylon Tem o pistão aqui Eles vão garantir De um ano Ou é dois anos O pistão Eu não lembro muito bem Tá ali no contratinho A altura da cadeira Normal E aqui é a regulagem Da Do encosto Eu sei que ele inclina bem Não sei se é 90 graus Mano Isso aí Eu não tenho esses dados agora Eu não vi muito sobre isso Que do jeito que eu peguei a cadeira Eu deixei na forma que tava Que pra mim é mais confortável Mas fazendo um teste Aqui outro dia O negócio deita mesmo E dá a impressão Que você vai cair pra trás Então Eu acho que isso Dessa função também Eu acho que ninguém usa Mas tá aí pessoal A cadeira barata Essa Se você fosse comprar ela Nova na caixa Lá na Centrofigênia Ela tá em torno de 900 reais Essa daqui Era de amostra Por aquilo que pareça A única cadeira que eu gostei Preta Era de demonstração Que tava lá Tipo no showroom Só que tava uma semana exposta Então não tava Zoada Rasgada Nem nada Tem um zíper aqui também Nunca foi mexido Nunca foi aberto Eles me deram um desconto Muito bom Eu comprei na loja da Naja Essa loja tem Acho que é tipo uma franquia Tem umas 4, 5 lojas espalhadas Na Centrofigênia Eu comprei Eu comprei Eu vi Na verdade Eu vi essa cadeira Numa das lojas Que ficam lá Pro número 400 e pouco Que é a última Que o pessoal tinha em estoque A minha loja É aqui Número 185 A vizinha Se eu me engano É número 183 183 O que eu fiz Eu vi essa cadeira Lá na outra loja Deles Voltei lá na loja vizinha Da minha Conversei com a moça E perguntei se tinha possibilidade De eu comprar com ela Para ela ganhar a comissão E eu retirar na outra loja Ela falou que dava Eu comprei com ela E eu não precisei buscar Um funcionário da loja Lá foi lá E buscou para mim Aí eu já peguei montada Foi até bom Facilitou muito Quem está procurando A cadeira boa Com custo benefício Legal Vale a pena investir Lá você vai achar A cadeira de 600 A 1300 Como eu falei para vocês Essa aqui Se você comprar Uma nova Desmontadinha Bonitinha na caixa É nesse valor mesmo Que eu falei para vocês De 850 a 900 É quase metade De um preço Da uma DX Que vai servir para você Do mesmo jeito Não vai ocupar muito espaço Do seu setup Se for igual ao meu Que é pequeno Aí fica legal Certo? Então mais uma etapa aqui Está acabando já Vou só dar uma geral Que está muito bagunçada Não vou mostrar Essa parte de trás aqui Eu já deixei aqui Dois controles Que um é original E outro é piratinha Eu falei que ia fazer O comparativo para vocês Logo logo Saiu o vídeo dele E é isso Eu acho que a próxima coisa Que eu vou comprar agora Que eu vou comprar não Que eu vou ter que comprar É o teclado Aí se vocês quiserem também Saber onde eu comprei Eu mostro mais detalhes De ser claro Tem um parceiro meu Que vende Eu consigo mostrar tudo Para vocês Beleza? Só deixar nos comentários Se quiser que eu gravo Alguma coisa sobre isso Sobre periféricos Fechou? Então obrigado Você que assistiu até aqui Se gostou deixa o likezinho E até o próximo vídeo Valeu Valeu Tchau Tchau Tchau